Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex. Ô Lu, você já tá em clima de carnaval também? É, já tem que tá, né, Doutor? Os bloquinhos estão aí. Um monte de bloquinhos na rua, todo mundo já na movimentação. É, e tá caro, viu, comprar essas fantasias e as coisas nas lojas, viu? É, tá muito caro. Então vamos customizar a nossa fantasia, né, de uma forma simples, super fácil. Criar o próprio look. Criar o próprio look. Desde o cropped, ao tênis, o que vocês quiserem, dá pra customizar. Opa, dá tempo sim, né? O carnaval começa, na verdade, na sexta, mas vai ter bloquinho até o final do mês, né? É, e já teve o pré-carnaval também, né, Doutor? Sim, tá rolando. Então, tá rolando. Bom, Doutor, na nossa aula, hoje nós customizamos um cropped, tá? Preto. Então, eu vou ensinar várias dicas pra como pintar no tecido preto. Lembrando que tem que ser um tecido algodão, então hoje nós vamos pintar na malha, tá bom? Todo mundo tem uma camiseta preta ali que não tá legal, que dá pra dar uma nova cara pra ela. Dá pra dar uma nova cara, ou se eu quiser fazer numa branca, eu também posso fazer, só não vou precisar do fundo, que a gente vai preparar ainda o nosso tecido preto, tá bom? Então, vamos lá. Pra preparar o meu tecido preto, eu vou usar duas tintas de tecido, tá bom, Doutor? Então, eu vou usar a tinta fosca branco e a tinta fosco metálica, também branco, tá bom? Se vocês só tiverem a branco em casa, também dá certo, gente. É que eu gosto de usar os dois, por quê? Porque dá um metalizadinho no fundo, tá? Então, é só pra fim de efeito. Ó, vou pegar um pouquinho da minha tinta branca, vou limpar a minha espátula, pra não contaminar essa minha tinta aqui, ó, com a outra, e vou colocar aqui. Uma misturinha. Uma misturinha. E com o cabinho do meu pincel, eu vou misturar, ó. Vou segurar aqui o meu godezinho, ó, super simples, gente. Bom, ó, misturadinha a minha tinta. Eu deixei aqui a misturinha pras pessoas, pra fazer, Doutor, aqui na hora, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Vou pôr aqui só um vasquinho pra mostrar pro pessoal, ó. Aqui. Esse aqui é o tradicional, né? O fosco, isso, branco. E essa aqui, a metálica, a gente vê pela tampinha dela, né? A diferença, é isso mesmo. Ótimo. Doutor, vamos passar o risco, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal o risco. Eu fiz as letras no computador, imprimi, tá, gente? Mudei a... Mússia. Mússia. Mússia dela, vocês podem escrever o que quiser. Mússia do bloquinho, né? Tá bom? E... No caso, o meu tecido é preto, então eu vou usar um carbono branco. Se eu fizer no branco, eu posso usar o azul ou o preto mesmo, tá, Doutor? Tem gente também que gosta de usar amarelo, tá? Não influi. Vou colocar o meu risco, o meu carbono e vou transferir. Aqui, ó, na minha peça, eu já tenho adiantado, mas vocês podem ver que aqui, ó, já tem o risco aqui embaixo. Ah, dá pra ver. Não sei se dá pra ver, Doutor. Dá pra chegar, o toninho vai chegar bem perto, vai dar pra ver, sim. Ótimo. Ó, tá vendo? Tá bem clarinho, não precisa ser escuro, gente. Tá? Como eu vou pintar na malha, eu tenho que usar um pincel bem macio, pra que esse tecido não arrepia, ó. Vou carregar, vou pintar o I aqui pra vocês verem. Super fácil, ó. Ô, Lu, quem tiver dificuldade, pode usar as canetinhas também da Acrylex? Você indica? Indico. Só que aqui no caso, Doutor, o tecido preto, ela não vai ter uma visualização boa, né? Você poderia o quê? Como ela é uma tinta de tecido, a nossa Acrylpen, você tem que dar esse fundo branco, tá? Quando é um tecido escuro. Se for o tecido branco, ela não precisa, ela pode usar as canetinhas. Transferir o risco. Pode usar tranquilamente, fazer colorido. Aqui eu vou usar tinta de tecido fosca, vou usar tinta neon, a fluorescente, né? Então, na nossa Acrylpen, a gente só tem as cores foscas, né? A gente não tem o neon. Vou dar uma de mão todinha na minha palavra. Vou esperar secar, Doutor, e venho com outra de mão, ó. O importante, gente, é que a minha pintura nunca tem excesso de tinta, tá? Ela vai entrar na trama do meu tecido, mas não vai saturar o tecido, tá? Aqui eu dei uma de mão. Aqui no meu M, ó, eu tenho uma de mão, pra vocês verem como cobre bem. Aqui no U, eu já tenho duas. E por que que eu vou dar essa de mão? Espera quanto tempo você cai entre a primeira e a segunda de mão. Tá calor? Meia hora já seca, Doutor. Rapidinho, né? Rapidinho, você vai pôr a mão assim na pintura, não vai sair do seu dedo, você já pode vir com a segunda de mão, tá bom? Por quê? Preparei com o branco porque ele é um tecido escuro. Então, toda a minha pintura, toda a técnica que eu for fazer no tecido escuro, eu preciso de um preparo claro, tá? Um fundo, né? Um fundo claro. Ótimo. No caso da tinta fluorescente, ela é uma tinta luminosa, só que ela é translúcida, Doutor. Ela não é uma tinta tão espessa, você vai ver. Então, esse fundo ajuda eu trazer essa luminosidade também. Ajuda a dar o brilho, né? É, você pode ver que ela é um tom vibrante, né? Mais forte. Aqui, ó, eu passei uma de mão. Aqui, eu já passei duas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nú, tá vendo como ela fica clarinha? E como nós estamos ao vivo pra todo o nosso Brasil, não esqueço de falar da onde estão acompanhando. A Damares te mandando um beijo de São Bernardo do Campo. Beijo. Assim como a Andressa também tá acompanhando, mandando beijo também da região do ABC. A Marcia Guiducci falou que bom que eu cheguei a tempo. Muita gente chegando aqui acompanhando o nosso programa. Não esqueçam de falar da onde estão assistindo, né? E quem tiver qualquer dúvida em relação à aula da Lu, ou que eu quiser mandar um beijo pra ela, ela trouxe, além dessa peça que ela tá ensinando, trouxe outras sugestões pra vocês estarem lindas neste carnaval. Ai, bloco de carnaval. Vamos ser felizes. Ali é um jeans? É um jeans, doutor. Olha que máximo no jeans, hein? Mas eu também posso customizar, porque tá usando muito esse negócio do animal print com neon. Tá usando muito. Então eu posso customizar um tênis, desde que ele seja numa fibra natural de algodão, tá bom? Não posso customizar o couro com a tinta de tecido. Então, eu posso customizar da mesma forma que eu tô fazendo. Fazer uma pintura neon. Ela é muito tendência. Olha o que diz aqui, ó. Pega aqui, ó, Toninho. Olha o que diz a Rosa aqui, ó. Lê o que a Rosa escreveu aqui. Ó, ó. Lê aqui, dá pra ver? Toninho, sempre trazendo as melhores imagens pra nós. Tudo bem que a capinha tá quebrada, né? E é o Toninho que tá mostrando isso. Toninho, os nossos câmeras realmente se preocupam em trazer todos os detalhes pra você, junto com a equipe que tá no Twitter. É um time de profissionais aqui da Gazeta que dá orgulho pra você não ficar com dúvida nenhuma das suas peças. Tá aí o Toninho. Faz um joinha aí, Toninho. Olha só. Ah, tá famoso, hein, Toninho? Aqui, doutor, eu passei uma de mão, tá? Aqui eu já passei duas, ó. Lembrando que é uma de mão sem saturação, gente. Eu não vou colocar muita tinta no meu tecido, tá bom? Suave, ó. Com tranquilidade. Aqui eu usei amarelo-limão. Vocês podem alternar como vocês quiserem, tá? Essa é a maravilha. Eu usei as duas cores, ó. Tem laranja, verde, azul, várias cores e elas são miscíveis entre elas, tá, Doutor? Oba! Criar a própria cor, o próprio look, né? Pode criar a própria cor. Também posso usar numa outra pintura pra dar a luz na minha pintura, tá, Doutor? A tinta, a tinta florescente. Agora nós vamos usar a dimensional. A dimensional, vocês podem usar elas tanto com esse biquinho, gente, como com o biquinho da lapiseira, se você quiser um traço mais fino, tá bom? A dimensional. Eu sempre tenho um papelzinho aqui, ó. Isso aqui é dica do professor Luciano Menezes. Eu jogo assim, ó. Vou sentir a minha tinta aqui embaixo. Porque a dimensional, Doutor, quando às vezes a gente vai aplicar, ela tá com um ar aqui dentro porque fica paradinha, né? Lá em casa. Então você dá uma chacoalhadinha nela e você sente a tinta descendo toda pro biquinho, tá bom? Tira esse excesso. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá bom, gente? Gente, ó, aqui ao vivo é difícil, hein, ter firmeza, Doutor? Ó, ela saiu muito, tá vendo? Porque eu bati muito. A minha já tava assim. Só espalhar. É só controlar. Eu não gosto, particularmente, Doutor, eu não gosto do traço grosso, tá? Então o que eu faço? Eu pego uma fitinha crepe, coloco um biquinho de lapiseira, essa é 07, tá, gente? Ah, ela faz o traço menor com a pica da lapiseira. Assim que o pessoal faz o pontilíssimo, né? A técnica do pontilíssimo faz assim, né? Vocês vão ver, dá bem, tá, gente? Tá bom? Venho do mesmo jeito, ó. Vejo se tá saindo. Aqui, ó. Olha a diferença do meu traço. Sempre que eu for trabalhar com a dimensional, Doutor, eu tenho que tá com o papelzinho do meu lado. Porque ela vai saturar o biquinho e aí eu tiro o excesso e eu controlo melhor. Ó. É difícil aqui, ó. Vamos lá. Apoia a mão e faz a curva. Vai fazendo. Aqui eu tô ao vivo, gente, eu tô tremendo, hein? Não, tá tremendo. Ela tá mostrando muito bem. Enquanto você vai utilizando a dimensional, eu quero aproveitar também e mostrar a grande variedade de produtos que a Acrilex traz pra vocês. Só de tinta de tecido, vocês não têm ideia da grande variedade de cores que a própria Acrilex traz pra você, que trabalha com artesanato variado. Então, agora, no Carnaval e no ano inteiro, só da Acrilex, no Volta às Aulas também, muita gente utilizando os produtos da Acrilex. Você que tá assistindo o nosso programa, ó, você tá vendo aí, ó, tem tinta PVA, tem a própria tinta que a gente tá usando, que é tinta de tecido, tem os lançamentos, a própria Metal Colors. Produtos aí que fazem, sim, a diferença no seu artesanato. Mas eu quero falar do Holly Colors. Você sabia o que é o Holly Colors? Agora, no Carnaval, vai todo mundo brincar de Holly Colors. Você que tá assistindo o nosso programa, é o pó colorido ideal pra diversão. Você utiliza em chá de revelação, aniversário, brincadeira em família, corridas coloridas, ensaios fotográficos. E no Carnaval, vai dar pra brincar muito com o Holly Colors. É um produto exclusivo da Acrilex, mas te dá toda a segurança pra você poder brincar, as crianças poderem brincar. Isso é importantíssimo, tá? É um produto ideal pra você se divertir no Carnaval. E claro, que é Acrilex. No site da Acrilex, vocês vão conhecer um pouco mais do Holly Colors e dos inúmeros produtos que a Acrilex traz pro mercado de artesanato. Acessem o site pra conhecer, claro, a variedade de tinta de tecido, de tintas que vocês irão utilizar. Dimensional, o que eu gostei muito é que agora, no Volta às Aulas, na lista do material escolar aparece Acrilex. Porque até os professores, os educadores sabem do diferencial que a Acrilex traz, a qualidade dos produtos. Então, até os professores colocam Acrilex, já viu isso? Pra não vir com outra marca, não. Tem com outra marca. Porque sabem do que Acrilex traz quando vão pôr a mão na massa lá com a criançada, né? Isso mesmo, Doutão. A nossa segunda parte, gente, eu bati um estêncil de zebra, tá bom? Com aquela própria misturinha que nós fizemos lá, o fundo. Como que eu bato o estêncil? Eu carrego o meu pincel aqui, tiro o excesso e venho com movimentos circulares fazendo a minha estampa. É melhor ir aos poucos do que colocar um excesso, tá? Porque depois a gente não tira no tecido. É diferente da madeira, né, Doutão? A gente pode limpar, lixar, pintar de novo. O tecido estragou, perdeu o tecido. Então aqui eu já tenho o passo adiantado pra vocês, ó. O interessante agora é a gente colar lantejoula, paetê, em tudo que a gente quiser, né? Carnaval, pede isso. É brilho pra tudo que é lado, é verdade. Já bati aqui o nosso estêncil. Agora nós vamos usar a nossa cola lantejoula, tá? Com os paetês que vocês vão escolher a cor que vocês quiserem. Eu tenho esse aqui, ó, que eu comprei. É um cordãozinho, eu só tirei ele, está super, super tranquilo. Não tem segredo. Vamos lá. Vou pegar a minha cola lantejoula. Aqui eu já fiz um pedaço pra vocês verem, tá? Então eu vou fazer o traço que vocês quiserem, ó. Não ponho excesso, mas eu tenho que ter uma quantidade de cola lantejoula que saia pelo buraquinho da minha, do meu paetê, ó. Eu pego aqui a pedrinha. Vamos ver se o Toninho consegue pegar o câmera que tiver no detalhe, ó. Ah, já pegou, já pegou, já pegou. Vai sair cola lantejoula pelo buraquinho do paetê, ó. Ó, tá vendo, gente? Por quê? Quando esse paetê... Quando essa cola secar, Doutor, ela vai segurar o paetê ali naquele lugar. E aí eu te pergunto duas perguntas, né? Primeiro, se eu posso no jeans e em outras superfícies. E a segunda pergunta, que eu tenho certeza, muita gente deve estar já perguntando em casa, e essa é a minha função, tirar as dúvidas pra vocês. Como é que eu posso lavar essa peça? Se é que eu posso lavar? E se eu puder lavar, qual é o segredo? Como é que eu lavo pra poder utilizar mais vezes? Pode sim, Doutor. No caso dos tecidos, você vai aplicar em tecidos de algodão. O jeans é um tecido que tem uma porcentagem muito alta de algodão, então ele aceita. Vocês podem ver aí na bermuda que eu fiz. É uma bermuda stretch, mas é jeans. Nas máscaras, que é de plástico, você vai usar uma outra cola que vai ter uma aderência melhor, tá bom? No caso da lavagem, terminei toda a minha peça. A gente sabe que é uma peça decorativa com lantejoula. Eu tenho que tomar muito cuidado na lavagem. Vou lavar só depois de 72 horas e com a lantejoula eu sei que eu não posso colocar na máquina de lavar, né, Doutor? Portanto, é uma lavagem delicada, com muito carinho e amor aqui pelo trabalho, mas depois de 72 horas eu posso lavar. Já fixou a tinta, a cola já secou, tudo certo. Ótimo. Cola lantejoula, então, aí é uma sugestão aí pra você incrementar no artesanato. A criançada vai amar a cola lantejoula. E aí você vai colocando e viu que passou pelo buraquinho, no caso, né? Sim, ó. E aí já tá pronto, esperar 72 horas, né? Espera 72 horas, ó. Coloquei, não tem excesso, mas ela vai sair no buraquinho. Aqui eu tô pondo a serinha, Doutor, aí sai, ó. Mas, ó, ó como ela sai no buraquinho. Perfeito. Mostrou muito, mostrou muito bem, viu? Colocar os contatos da Lu, que deu um show de carnaval. Ô, meu querido gato, prepara uma música de carnaval no final, porque ela vai vir aqui dançar junto com a Roberta Rinaldi, ó. Lu ou Medo Caber, né? Lu ou Medo Caber. Ô, Lu, você também vende as peças ou mais as inspirações, as ideias pro pessoal? Mais as inspirações, né, gente? Pode entrar lá no meu Instagram. Hoje em dia eu já não tenho tempo mais de produzir pra fora, né? Trabalhei muito com venda, mas agora já não consigo mais. Mas pode entrar lá no meu Instagram, se tiver alguma dúvida. Tem as peças lá de inspiração, olhar no site da Kilex, que tem muita coisa linda lá pra vocês se inspirarem. Lu ou Medo Caber é o de Instagram dela. Adorei essa bolsa, tudo a ver com carnaval. Você que tá com uma calça jeans, uma bermuda jeans, não sabe o que fazer, vai lá, pega as tintas de tecido da Kilex, pega uma lantejura, dá um novo look pra eles, vai ficar muito legal. Lu ou Medo Caber, tenho certeza que vai fazer a diferença aí. Ela trouxe aqui até um... Esse aqui lembra de Recife, né? Sim. Que são as sugestões lá. Do frevo, né? Do frevo, né? Pra o pessoal brincar. Eu não vou me atrever a dançar o frevo aqui, que eu vou passar vergonha. Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex. E aí E aí Tchau.